Está nas mãos do Supremo Tribunal Federal uma escolha que pode despejar mais de 500 mil pessoas na rua depois do dia 31 de março. É isso mesmo, meio milhão de pessoas podem ficar sem ter aonde morar se o USF não prorrogar uma decisão que suspende os despejos durante a pandemia. Em junho de 2021, diante de governos que despejavam trabalhadores de suas moradias, mas orientavam a população a ficarem em casa para se proteger do vírus, o MTST, junto do PSOL e outros movimentos sociais, entraram com uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, pedindo a suspensão dos despejos ao longo da pandemia. A ação foi aceita e as remoções cessaram, mas tem um problema, ela tem prazo para acabar e só vale até o dia 31 de março. Ou seja, mais de 130 mil famílias não vão ter aonde morar se o prazo não for prorrogado. Um levantamento da campanha Despejo Zero mostrou que 106 comunidades, muitas delas já consolidadas há anos, só não sofreram remoções por causa da ADPF. E a pandemia ainda não acabou. Quase 500 pessoas morrem por Covid por dia no Brasil. O vírus circula e novas variantes aparecem ao redor do mundo. Além do mais, a pandemia acelerou a perda de emprego e de renda e o aumento do custo de vida e da miséria de grande parte da população, o que só piora com a inflação dos combustíveis e dos alimentos. O resultado é mais gente sem conseguir pagar o aluguel, morando de favor ou em área de risco. Por isso, o MTST e outros movimentos sociais foram às ruas no dia 17 de março lutar pela prorrogação desse prazo. Junto com o PSOL, foi pedido ao STF a extensão de pelo menos seis meses da validade da ADPF, até que acabem os efeitos sociais e econômicos da pandemia. Como disse o companheiro Guilherme Boulos, é uma tragédia anunciada. São centenas de milhares de pessoas de carne e osso que não vão ter para onde ir. A responsabilidade está nas mãos do Supremo e nós, do MTST, vamos seguir cobrando a extensão da segurança para que tanta gente não seja jogada nas ruas no começo do mês que vem. Que esse seja apenas o ponto de partida para a construção de uma verdadeira política habitacional que represente, aí sim, uma alternativa de moradia digna para o nosso povo.